Música Ótimo, ele ainda está dormindo Eu preciso ir para o meu quarto rápido antes que meu irmão chegue Ah, oi pai, oi filho, como foi lá no hospital? Foi tudo bem, a Cecília já está melhorando Bom, eu preciso ir para o meu quarto resolver uns assuntos Aonde eu deixei meu celular? Ah, e aí cara, tudo bem? Opa, e aí mano, por que você está me ligando nessa hora? Bem, eu te liguei porque eu queria falar sobre a Cecília e as amigas dela Aconteceu alguma coisa? Ultimamente elas estão tendo um comportamento muito rude, sabe? Eu não sei, eu estou começando a me questionar sobre tudo isso Eu também venho percebendo isso, mas o que você pensa em fazer? Eu não sei, cara Mas na pior das hipóteses Eu vou ter que terminar com a Cecília Nossa, você viu o que a Lisa fez com a Cecília? Ah, sim Nossa, aquela garota é uma falsa Ah, sim, coitada da Cecília Ela não merecia isso Por favor, não me bata Eu não fiz nada Sai de perto de mim Mas eu não vou Viu? É isso que acontece com gente falsa Ela mereceu Ei cara, olha lá Que garota mais bonita Gente, olha aquilo Eu acho que a Cecília tem concorrência Amiga Eu acho que você tem um problema Que? Quem é você? Você é tão linda Só falando de beleza que você vai com Quem é aquela garota? Quem são vocês? Vocês acham que vocês estão arrasando com essas roupas? Fala sério E você acha que você está arrasando com esse gesso? Bom Escuta aqui garota Caso você não saiba Eu sou a menina mais popular dessa escola E ninguém fala assim comigo Você me entendeu bem? Garota mais popular Com esse visual Me poupe E você? Ah É o sinal pra nossa sala Hum Com licença Nós temos mais o que fazer Do que ficar discutindo com você Finalmente o intervalo Ninguém aguenta duas aulas de matemática Ah É, você tem razão Bem, você... Ainda vai andar comigo? Sim Você é minha amiga Por que eu não andaria com você? É que eu pensei que você quisesse... Bem Se vingar Sim Eu já fiz a minha vingança Eu não estou entendendo onde você quer chegar Bem, não é nada Agora eu estou curiosa Fala Não, não é nada não É... Bom Olha aquela garota Ela está ali sentada sozinha Vamos perguntar se ela não quer se juntar a gente Vamos Brynn, espera Eu ainda não consigo acreditar que aquela garota teve a coragem De falar daquele jeito comigo Na frente de todo mundo Não se preocupe querida Você é mil vezes mais bonita do que ela Ah, eu sei, mas... Eu ainda quero descobrir quem é aquela idiota Eu não sei quem é aquela garota, mas... A menina que estava com ela é a Rebeca Rebeca Hills Espera Esse nome Essa garota... Não era aquela que andava com você antes de eu chegar na escola? Sim É ela mesma Ah... Sabia que essa fracassada estava por trás Mas o que você está pensando em fazer para acabar com ela, Cecília? Ah... Eu ainda não sei Tenho que pensar em algo Isso não vai ficar assim Se vocês vieram para falar que eu sou um monstro Vão em frente Podem falar Foi a coisa que eu mais ouvi hoje Eu já estou acostumada Como assim, Mihan? Nós não vamos falar que você é um monstro O que você fez para as pessoas te chamarem assim? Eu... Me envolvi em uma briga com a Cecília Então é por isso que... Ela está daquele jeito? Sim... Mas eu não me arrependo Ela teve o que mereceu Mas... Lisa... Você andava com elas, não é? Por que você fez isso? Eu já estava cansada do tratamento que eu recebia dela Ela sempre humilhava todo mundo sem motivo nenhum Eu vi o que ela fez com aquela novata ontem no pátio e... Eu achei que... Era o momento de... Colocar um fim nisso Se você quiser, você pode sentar com a gente É sério? Sim, eu acho que a Cecília mereceu o que você fez com ela e... Bom, aparentemente você parece ter mudado Muito obrigada Não se preocupe Agora vamos Eu não quero que minha comida esfrie A Lisa está andando com essas garotas? A Cecília precisa saber disso Eu vou pegar essa garotas 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 Obrigado.